Bom pessoal, o test drive de hoje não vai ser num carro de passeio como vocês estão acostumados. Nós vamos falar é desse gigante aqui, o Arox, o novo caminhão da Mercedes que acaba de chegar no Brasil e tem muita coisa aí para a gente explorar deste modelo. Esse é um caminhão de mais de 3 metros de altura, bem robusto e voltado para operações extremas, como mineração, pedreiras, a gente vai detalhar melhor sobre ele. Infelizmente não deu para testar este caminhão, a gente não conseguiu dar umas voltas nele, mas a gente, como passageiro, tivemos uma aula aí sobre o novo Arox e nós vamos falar agora. O novo caminhão da Mercedes é de uso exclusivo para operações fora de estrada, sendo especialmente indicado para mineração, construção civil pesada e grandes obras de infraestrutura. Por isso ele é chamado de caminhão off-road. O preço é de pouco mais de 1 milhão de reais e a marca já vendeu 200 unidades desde o lançamento que aconteceu no mês de outubro. Como falei no início, não pude dirigir esse gigante da marca alemã, mas posso garantir que a experiência foi ótima. Andamos na pista de testes da marca que simula situações reais de trabalho. Asfalto ruim, muitos obstáculos, como se estivéssemos no meio de uma obra. Tem muita coisa neste caminhão que chama atenção, especialmente para quem não está familiarizado com este tipo de veículo. A capacidade de carga de 58 toneladas de peso bruto total. E para fazer esse monstrão se movimentar, a Mercedes trouxe o motor OM460LA do Actros. A potência total é de 510 cavalos. E o câmbio é sempre automatizado de 12 velocidades e 3 modos de condução. E um sistema bem importante para caminhões é o freio retarder. Este funciona como um freio auxiliar, trabalhando juntamente com a caixa de marchas e também funciona em conjunto com o freio motor e os de serviço. E quem vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse gigante aqui é o Marcelo Zaninelli. Ele que é gerente de peças e serviços da Mercedes. Marcelo, primeiramente, muito bem-vindo ao Carro Arretado. E eu queria fazer logo uma primeira pergunta aqui em relação ao porte deste caminhão. Por que ele é tão grande, um caminhão de 3 metros de altura? Explica aí, Marcelo, o porte deste caminhão. Para a gente é uma honra ter você aqui, você e a tua audiência. Bom, vamos começar, né? Por que esse caminhão é tão grande, é tão arretado? Isso! É, por que ele é tão arretado? Isso! Aqui a gente está falando de uma capacidade de carga de 58 toneladas. Onde essa carga está distribuída? No primeiro eixo com 9 toneladas, no segundo eixo com 9 toneladas e nos últimos dois eixos aqui com 20 toneladas. Então nós estamos falando de muita força bruta, muita capacidade e muita entrega de disponibilidade para o nosso cliente. É por isso que tem que ser desse tamanho. Não poderia ser menor. Agora eu quero falar com o Marcelo em relação à segurança, né? Nós estamos aí diante de um caminhão que pode carregar mais de 50 toneladas. E será que esse caminhão tem de segurança? Marcelo, em relação aos itens de segurança aí, por exemplo, esse caminhão subindo uma rampa com mais de 50 toneladas, ele não desce, não? É uma excelente pergunta. A gente tem, em toda a tecnologia do caminhão, muitos assistentes para o motorista. Um deles é o Hill Hold, onde você, numa rampa, consegue parar o caminhão por até 3 segundos ou mesmo o Hold. Qual que é a função dessas duas ferramentas? Que o caminhão não possa fazer um movimento contrário. Um outro detalhe importante de segurança. Além dos freios serem extremamente robustos, o acionamento do freio de serviço acontece no imediato momento que o operador abre a porta, de forma autônoma, sem ele botar a mão, para garantir que o bicho pare. Um outro detalhe, o freio de serviço, ele para 3 eixos. Então, numa situação, como você comentou, numa situação de subida, em que é necessário parar, a gente não tem o risco desse caminhão descer. Muito seguro. Na prática, o assistente de partida em rampa funciona assim. Se liga aí neste vídeo que fiz durante o teste. O Hold, ele fica por tempo determinado. Quando eu piso no freio de serviço, por até 75%, ele para imediatamente. E ele para por tempo determinado, esperando a minha ação de pisar no acelerador, onde vai nos liberar o caminhão. Trazendo completa segurança. Você viu que tirou o pé do freio e o caminhão não desceu, né? Isso, exato. Agora, já estou iniciando um dos três modos de condução. Que é acionado aqui nesta alavanca abaixo do volante. Que é a alavanca seletora de marchas. Então, eu aciono aqui o modo Power of Hold. Mais indicado para terrenos íngremes, de difícil acesso, em condições mais severas. O Arox também oferece piloto automático e até preparação para câmera de ré. As luzes são halógenas, de série. Mas o proprietário pode trocar por um conjunto de LED. Garantindo assim, mais tecnologia e melhor visibilidade à noite. A cabine até que tem um nível interessante de conforto. Volante multifuncional, partida por botão e freio de estacionamento eletrônico. Esse é o Mercedes Arox. O novo caminhão extra pesado e off-road do mercado brasileiro. E o preço? Se você não lembra, falei no início da matéria. Mas está aí na sua telinha novamente. Tchau, gente. Tchau, gente.